Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Olá, bom dia! Começa agora o programa Pai Eterno desta terça-feira, 16 de outubro. Obrigada pela sua companhia. Os operários estão se dedicando todos os dias para que a construção avance. E é sobre este assunto o vídeo que vamos assistir agora. Olá, meu nome é Adriano Inácio, sou da cidade de Umas. Trouxe meu filho aqui na casa do pai para mostrar para ele a importância de crescer sabendo das nossas crenças e da nossa religião. E estamos aqui na expectativa, logo, logo, a nova casa está pronta para nós. Todo ano a gente vem, sempre, sempre que tem um tempo a gente está aqui. A expectativa é muito grande para a nossa casa ficar pronta e trazê-la aqui para assistir a primeira missa na casa do pai. O que é muito importante para nós, a minha bênção de Deus é estar aqui. Deus me deu meu filho. Muito sofrimento no começo, muita luta. Mas hoje, graças a Deus, Deus me deu ele. E estamos aqui na maior expectativa. Em Trindade, o que não falta é a história de quem superou os obstáculos pelo poder do Pai Eterno. Ele tudo pode e nunca deixa de ouvir as preces dos seus filhos. Vamos assistir o depoimento de hoje. Uma vez eu estava assistindo a televisão e vi o programa do Divino Pai Eterno. Aí eu fiquei doida para vir nos pés dele, né? E pedi a ele que se ele me concedesse essa graça de que eu queria trabalhar, que se eu conseguisse arrumar um serviço, o primeiro pagamento meu eu ia trazer para os pés do Divino Pai Eterno. E eu estava desempregada, não estava trabalhando, mas aí quando foi no outro dia, eles me ligaram para mim perguntando se eu queria trabalhar. Aí eu fui trabalhar. Graças a Deus. E até hoje eu estou lá no mesmo lugar. Isso deu ter o quê? Uns sete anos. Graças a Deus eu consegui essa graça. E aqui estou, todo ano eu venho. Momento de fazermos uma pausa e depois do intervalo tem uma reportagem linda que conta uma história de devoção ao Pai Eterno. Não saia daí que eu volto daqui a pouquinho. Fazer parte da AFIP é como ser a ponte que liga a palavra do Pai Eterno a quem mais precisa. Faça hoje o seu cadastro pelo nosso site. Acesse paieterno.com.br Quando abrir a página, vá até o Destaque. Faça parte desta família e clique aqui. Preencha todos os campos com seus dados e depois clique no botão Cadastrar. Faça parte da AFIP. Associe-se. A violência nunca foi e nunca será uma resposta justa. É uma mentira que se opõe à verdade de nossa fé. Ela destrói o que ambiciona a defender. A dignidade. A violência jamais será o caminho. Jesus disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dele, herdamos o mandamento do amor como vocação. E amar é a nossa missão. Este é o nosso gesto concreto. Vamos construir uma sociedade pautada na justiça e que promova a paz. Onde haja fraternidade e superação da violência. Porque somos todos irmãos. Obrigada a você que continua aqui ligadinho no programa. Agora eu te mostro uma história de fé em que a confiança no Pai Eterno foi fundamental. Dias de dificuldade que, graças a Ele, foram enfrentados com muita força e perseverança. Vamos juntos conferir essa história. E hoje nós viemos até a cidade de Guapó, que fica a 30 quilômetros de Trindade. Uma cidade bem tranquila. Crianças brincam naturalmente na praça. As pessoas andam com a maior naturalidade possível pelas ruas. Mas o nosso foco é outro. Viemos conhecer a história do Geraldo Henrique. Um devoto do Divino Pai Eterno. Que sofreu bastante. E tem uma história linda pra nos contar. Vem com a gente. Seu Geraldo Henrique é casado com a Dona Maria de Fátima. Em casa também estava a mãe dele, Dona Eunice, de 91 anos. Logo que chegamos, encontramos uma família que transmite naturalmente a devoção. Isso começou lá muitos anos atrás, quando o meu avô morava numa chácara, numa fazenda aqui perto. E ele sempre via, passava romeiro, passava esse pessoal com carro de boi, cavalo, a pé. Ele sempre foi muito devoto. E ele deu uma dor na perna muito forte. E ele achou que era um recado do Divino Pai Eterno pra ele. Que foi a véspera da festa do Divino Pai Eterno. E com isso, ele fez uma promessa de carro de boi pra lá. E a partir desse momento, que ele apresentou pra família toda dele o Divino Pai Eterno. E a dor nunca mais voltou, porque ele morreu com 98 anos, nunca mais sentiu uma dor sequer nessa perna. E ele passou a ter, a confiar mais no Divino Pai Eterno. A família sempre buscou passar os ensinamentos da igreja para os três filhos. E agora, para os quatro netos também. A gente nunca deixou de rezar os nossos terços. Nós sempre participamos das missas. E, acima de tudo, a gente sempre rezava terço. Porque a gente era, na época, coordenador de grupos em Guapó. E os meninos, meus filhos, aprenderam com sete, oito anos a puxar o terço. E até hoje, predominando em nós, o maior valor de tudo é a fé no Divino Pai Eterno. Em 1992, Geraldo Henrique passou pelo maior desafio da sua vida. Uma notícia terrível, mas que aumentou ainda mais a sua devoção ao Pai Eterno. Eu tive uma inflamação do olho esquerdo. E andei por versos médicos em Goiânia. E conseguimos, um deles fez um diagnóstico de pseudotumor inflamatório. Mas esse pseudotumor inflamatório não definia. Até hoje, definiu se era maligno ou benigno. Mas sempre, sempre ele vinha mudando de posições. Porque o dia que eu fui tirar o olho, eu entrei muito convicto do que eu tinha que fazer. Porque eu tinha confiança que eu ia ser curado. Eu tinha confiança e como estou aqui, falando com vocês agora. Eu tinha confiança. Mas eu entrei, a enfermeira chegou e me entregou. Para que eu vestisse a roupa. Para mim ir para o passar da cirurgia. E naquele momento eu debuiei. Eu acabei. Eu praticamente não existi. Aí minha esposa ficou preocupada, que é uma baluácida da minha caminhada. Ela e minha mãe são as pessoas que, abaixo de Nossa Senhora, lá em cima, são as pessoas que eu mais admiro. O papel da esposa nesse momento, eu acho que é aquele, assim, de realmente, de entrega também. Porque a gente passa a viver, não tendo a doença, mas passa a viver a doença também. E de pegar a mesa pela mão, de conduzir, de caminhar, de levantar nos momentos difíceis. Porque foram vários momentos difíceis que ele teve. De depressão, assim, de falar, eu não dou conta mais, eu não consigo mais. E aí esse é o momento que a gente entra e fala, dá. Com fé em Deus, fé no Pai Eterno, a gente vai vencer. E aí, nesse exato momento, me subiu uma força muito grande. Eu vesti a roupa, saí, falei, vamos para o serviço. Nós fomos direto para a cirurgia, tiramos o olho. E hoje estou aqui. Hoje, enxergo menos, mas eu não tenho perigo mais de cegueira. Ele é muito corajoso. É uma coragem muito grande, porque vinte e tantos anos com essa doença terrível. E nunca perdeu a fé. Eu não sei nem de onde vem, minha filha. Eu acho que da criação dele, né? Porque meu pai era muito católico, minha mãe é muito fervorosa, nosso chão do carmo. Eu continuei a mesma coisa na vida toda. Então, eu acho que passei para ele essa força, né? Mesmo sem um olho que precisou ser retirado, Geraldo Henrique buscou forças para não demonstrar fraquezas. Graças à sua fé. É ela que o faz vencer os desafios do dia a dia. Hoje eu estou, como eu estou hoje? Eu estou ótimo. E vou ficar aqui enquanto eu deixar. Enquanto eu deixar, eu vou estar rindo, vou estar brincando. Vou estar com meus netos, que é outra igreja que eu tenho na minha vida. Vou estar com meus netos. E a minha fé nunca foi abalada. Com essa história linda de fé e devoção, nós encerramos o programa de hoje. Lembrando que você pode continuar acompanhando ao longo do dia nosso conteúdo pelo portal paieterno.com.br. Amanhã tem mais programa Pai Eterno aqui pela Rede Vida. E é claro que eu espero por você. Fique com Deus e até lá. Tchau. Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar E ajudar na construção da nova casa do Pai